Eu vou voltar para o meu carro Volte aqui, sou o Sonic otário Uma mega batalha com o Sonic musculoso Volta aqui Não cara, eu sou o Sonic.exe musculoso Eu malei a vida inteira com o Renato Cariani Pra ficar super potente E conseguir mandar uma dancinha mágica Dancinha mágica Essa é uma batalha onde você está Enfernizando toda a minha cidade E eu quero acabar com você de uma vez por trás Toma Sonic, tome Agora eu vou pegar o meu carro Ah meu Deus, ele caiu Ele não pode de jeito algum acabar Com essa idade, eu já sei Eu vou tentar persegui-lo Pra ver aonde ele vai com esse carro velho Olha só a lata velha dele Com certeza o meu carro de polícia O meu grinder de polícia é muito melhor Essa lata velha anda muito rápido Você nunca vai conseguir me pegar Sonic do bem Eu vou ligar a minha sirene E vou acabar Ele acabou batendo Eu acho que eu vou Ai toma Agora a batalha épica aqui Você não vai me capturar Eu sou muito forte Toma 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 Vou pegar a Big Bird aqui com você Foco mágico Topei Ai Não, 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 não Não Catapimba Shimalay Shimalay Preso você Fiquei O Sonic acabou de ser capturado Agora eu vou pegar o meu super hiper carro E eu vou para casa Quer saber? Na verdade eu vou pegar esse carro aqui Eu não tô nem aí É Muito mais legal Galera O Sonic foi capturado pelo Sonic SuperMosculoso.exe Quem será capaz de salvar o Sonic? Eu não sei Mas eu acho que é o seu bebezinho que tem muito mais poder que ele Então se inscreve no canal Ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo Tá ligado? Nenhum vídeo Você gosta muito de vídeo rápido? Então esse aqui é o mais rápido de todos Aham Pela minha localização do meu celular Deixa eu ver Meu papai tá por aqui No localizando Ah Peraí Caraca Tem um carro velho aqui Ah Deixa eu analisar o que aconteceu Ah Pelas minhas táticas Tem alguma coisa de Ai Tem a composição do meu papai no chão Eu ouvi uma briga Com certeza teve uma briga aqui Eu vou pegar essa jimbica velha E vou tentar localizar Aonde que tá o meu papai? Ah Esse carro Ele se controla sozinho Será que ele vai Seguir o dono dele? Ah Eu acho que ele tá seguindo o dono dele Ah Ele tá ali na frente Pelo meu CFS Ahahah Vou levar Eu vou capturar o Sonic Eu mandei uma família dele Eu mandei uma mulher dele O filho todo Ai toma otário Ai meu Deus Quem será que é esse? Tá com o carro Ai meu Deus Acho que ele vai viver Bater por esse carro aqui Ótimo Vou entrar aqui Ele não deu Ele não deu Ah Eu vou seguir ele Pelo jeito ele parece ser um Sonic muito forte Bravo Ele capturou o meu papai Ahahah Já sei O que eu vou fazer Ele vai ter que me ver de uma vez por todas Porque eu sou super forte Toma Toma Ah Quem é você? Desce do carro Desce do carro Mão pra cima Mão pra cima Mão pra cima Nunca Ah Ele acabou fugindo Ah Vou tentar furar a roda Pronto 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 Ele vai vir Ele vai vir Eu vou perseguir Não 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 Agora eu vou perseguir ele até a casa dele Pra ver aonde ele tá prendendo o meu papai Ah 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 Meu Deus Ele tá indo ali Ele tá indo ali Ah Ai meu Deus Tem uma caminhonete na frente da casa dele Será que é de alguém? Eu vou estacionar meu carro Bem Bem no meio do mato Pra ninguém ver Ah Ah Ele quebrou meu carro Deixa eu me esconder Deixa eu me esconder Ai meu Deus Ah Ah Pronto Ah Ninguém vai vir aqui Meu carro Ai meu Deus Ai meu Deus Ele tá prendendo aqui O meu carro era pra estar lá na PQP Ah Mas deve ter sido trago por alguma entidade mágica Obrigado Jesus Yes A astrologia deve ter trago meu carro Porque Ela disse que nessa lua O carro ia aparecer em qualquer lugar Agora eu vou poder entrar e ver meu prisioneiro Ele tá falando de um prisioneiro Será que é o meu papai? Ah Ah Eu esqueci a carga Ah 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 Deixa eu me esconder na piscina Deixa eu me esconder aqui dentro Esqueci nada não Ele tá bem na porta Ele tá bem na porta Agora eu tenho que ver ele Ai meu Deus Eu tô escondido Eu tô escondido Eu tô escondido Aqui Tá Agora eu tô indo lá pra sala Agora Tem um Graças de Deus Ele não me viu Eu sou da cor no chão Eu vou entrar na piscina pra ele não me ver Ah 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 Pronto Ah Ah Escondido Ah Parece que eu vi algo aqui Acho que era um peixe piranha Ótimo Agora eu tenho que ir aqui no meu esconderijo secreto Olha ali Olha ali Tá escrito pra vocês Olha ali Tá escrito pra vocês Olha o barulho que tá fazendo Foi Uma vez aberta Sempre aberta Graças a Deus A porta ficou aberta Pronto 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 Ai eu vou deitar aqui pra ele achar que eu sou tapete Pronto Ele tá quieto Nossa Realmente Está tudo parecido mesmo Ele achou que era a forma do sucesso Deixa eu dar uma olhada aqui Será que tem um tapete azul por aqui Pra ficar igual o meu filho Aqui Ah Olha só Olha que tapete bonito Deve ter sido meu agente Gordon Que trouxe esse tapete da da Indonésia Ótimo Aí seu otário Tá preso aí né O infeliz Fracassado Nunca vai sair daí Seu trouxa Ele trocou os poderes do meu papai Meu Deus do céu Você me prendeu aqui E me deixou sem os meus poderes Seu Sonic musculoso Meu filho vai vir aqui E vai acabar com sua raça Seu filho é aquele pequenininho? É aquele mesmo Ai ele tá rindo do meu papai Eu vou dar um jeito de liberar meu papai E a gente vai acabar com ele Eu fico pensando o que aconteceria Se eu nunca saísse daqui Mas eu vou sair Porque eu tenho muito mais o que fazer na minha vida Ele saiu Ah Ele vai virar Pronto, pronto, pronto Parece que está seguro Porta trancada Ótimo Ele trancou a porta Papai Eu te encontrei aqui Papai Nós temos que dar um jeito de sair Ah filho Você tem que dar um jeito de acabar com essa grade Super Sônica Combinou com nossos nomes Pra eu poder sair daqui E a gente acabar de uma vez por todas Com esse Sonic Do mal Ai papai Pode deixar Eu vou pegar a minha Super Sônica E vou acabar com essa grade Três, dois, um e Cachão Ah filho Eu consegui sair Agora Se ele aparecer aqui A gente vai acabar de uma vez com todas com ele Com essa sua arma Super Sônica Tá papai Agora fica quietinho Que eu vou acabar com ele É só achar Ah 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 Cachou da escada Ai me machuquei Ele caiu da escada É a gole de usar a arma Super Sônica É pra acabar Ai Eu vou pegar Vai me perseguir Vai me perseguir Vai me perseguir Voltei aqui Voltei aqui Ele é o jogo dos poderes apelidosos Quando ele subir na escada Eu vou acabar com a raça dele Ah Ah Não Mais uma Três Eu fui derrubado Eu acabei Com você E agora eu vou dar um jeito de Sobreviver meu papai Com nossa arminha de choque Papai Levanta Yes Eu salvei o dia Invadi a casa do Super Sônica Foi tudo E agora Eu vou embora Beijo galerinha Deixa o like Se inscreve